Tá piscando, tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia, salve gatinha, salve rapaziada, firmeza total Graças a Deus aí, mais um sábado se iniciando Tudo beleza, tempo bom Tá dando uma fechadinha, mas tá tudo certo, tudo bacana Vamos aí para mais um dia Tivemos um imprevisto lá na loja, estourou logo um cano Foi mexer na geladeira Olha lá, quando ele vai, vai pra esquerda, lógico que ele vai pra esquerda Temos que voltar rápido para a loja antes que os caras abram a loja e liguem lá o registro Vai foder, inunda tudo O que são esses placares aí? Fracais não né, essas propaganda de alguma coisa Ah, agora que eu, né, senti firme, sabe o que estava acontecendo? A viseira não abria totalmente por causa do suporte da GoPro Ei tio, tá dormindo mesmo com a porra do bagulho né O suporte da GoPro Só batia no canto da viseira Agora sem ele E aniversariante do dia mais uma vez Feliz aniversário Tudo de bom, pombinha pombinha Que esse dia seja repleto de De alegrias e satisfações O que aconteceu ali? Estranho Esse aqui é um caminho de frente que estamos fazendo Geralmente a gente pega ali a Rua Augusta e tal Mas estamos meio apressados E lembrando, estamos lá em Telago Estamos lá no bloco 20 Box 23 Quem quiser comparecer Se você tiver afim de entrar no Box Lá existe o ingresso Que é vendido aí a um preço de 40 reais Só você né, sem o carro É... O carro eu não sei como é que você faz pra entrar com ele lá dentro Não sei nem se pode É, deve poder né Calma aí tio Tá vindo pra cima de nós Porque Então a Giovana estreou ontem na Honda Junior Cup Realmente difícil A menina nunca andou de moto com marcha né Ela tem noção de equilíbrio Alguma coisa de aceleração Mas marcha, embreagem Complicou um pouquinho a vidinha dela Mas antes foi só a primeira De muitas que Ela até caiu, deixou Porque ela vinha andando com a moto A moto foi perdendo velocidade Perdendo velocidade Até que ela foi fazer uma curva A moto morreu E ela caiu né A moto morreu porque ela não trocou de marcha Mas o videozinho dela ficou muito legal Ela é uma figura muito simpática É uma gatinha brother É... Realmente Uma coisa a ser lapidada Aliás todos os três né meu Eu sinceramente Dou parabéns pra Jana Só tenho A admirá-la como mulher e mãe Porque realmente Ela criou Esses dois moleques E essa menina aí Às vezes de uma maneira errada Mas no fim dá tudo certo né meu Então quem quiser comparecer Interlagos Hoje são treinos Livres agora pela manhã E... Vai ter um treino classificatório Na parte da tarde É... Muito legal Então amanhã será a corrida A Junior Cup Se eu não me engano É... É a primeira das corridas Ai o Buristom Onde choveu hein tio Aaaaah Choveu pra caramba Calma aí La Land Rover É... Alando e bem que que vem ó Aaaaah Vai Eu vim a saca aí no retrovisor aqui Só vendo o que ele tava fazendo Mano Aaaaah Aaaaah Vai as pombinhas Vai as pombinhas Então é isso aí Estamos aí Estamos aí Temos o nosso site www.atalescaps.com.br Agradecer aí Tudo em show Jean E a 101 eventos Que está nos proporcionando A ida a Barretos Muito obrigado Estamos numa ansiedade total aqui Vai ser nesse fim de semana Vai ser nesse fim de semana Vai ser nesse fim de semana próximo agora Vai ser nesse fim de semana próximo agora Hum... É... O barato vai noidácio Não quero nem ver Estaremos lá com as nossas peças E nossos dinamometers Beleza, beleza Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Ó